Vamos mostrar agora uma reportagem sobre como vencer os desafios que muitas vezes a vida nos impõe. O avanço da tecnologia tem ajudado pessoas com deficiência a realizar atividades simples do dia a dia e com isso melhorar a qualidade de vida de muita gente. Mas o problema é que faltam profissionais para lidar com esses avanços. Priscila tem 26 anos, é poeta com dois livros publicados e estuda design na UFMG. Tem site, blog e faz diversos trabalhos de programação visual. Com paralisia cerebral, foi alfabetizada aos cinco anos no computador. Ela escreve, ela desenha, ela se comunica, ela namora. Representou a possibilidade dela chegar onde ela chegou, de fazer tudo o que ela faz. O computador representa isso para ela. A história de Priscila foi apresentada numa palestra para alunos de pedagogia da UFMG. O Brasil tem cerca de 24 milhões de pessoas com necessidades especiais, mas há poucos educadores preparados para atender esse público. Tem pouca gente com conhecimento mais aprofundado em novas tecnologias e quando precisa de alguém que tenha conhecimento de novas tecnologias e deficiências, aí cai mais ainda. É muito difícil encontrar alguém que tenha essa qualificação. Na plateia, para ver Priscila, estava Davi. Ele já cursava pedagogia quando seu filho Pietro nasceu com síndrome de Down. Para ajudar o garoto, hoje com dois anos, Davi direcionou seu currículo para educação inclusiva e já começa a colher os frutos no trabalho com o filho. Se o estímulo vem desde cedo, com o passar do tempo ele vai começar a dominar essas tecnologias e isso vai contribuir para ele interagir mais com as pessoas. Raquel se emocionou ao ver que Priscila, que tem a mesma idade dela, tem também os mesmos anseios. Eu peguei o livro dela e li as primeiras coisas, os anseios, o que ela fala sobre amigos. É a mesma coisa que eu. Então, a única coisa que eu separo é uma limitação física, o que não pode jamais limitar ela do contato com o mundo. E é Priscila quem fala o que o computador representa na vida dela.